Não, não, você não leu o título desse vídeo errado. Hoje, em pleno século XXI, três negros morreram nos Estados Unidos por enforcamento e ao final desse vídeo eu vou te dar detalhes, pois quando eu vi isso nos noticiários me chocou bastante. E imediatamente eu já fiz uma associação com a série The Handmaid's Tale, a série criada a partir da obra da escritora canadense Margaret Atwood e a sua tradução literal que veio aqui para o Brasil, e literalmente mesmo seria O Conto da Aia. The Handmaid's Tale, O Conto da Aia. Essa, depois do Jornal da Globo, no Cine Globoplay. Recentemente a série The Handmaid's Tale ganhou bastante força, viralizou bastante nas redes sociais e essa obra se trata de um futuro distópico em que uma seita que é aparentemente cristã, toma corpo nos Estados Unidos, pega uma fatia desse território e transforma esse país em um país teocrático. Associado a isso, nós temos uma crise de infertilidade no mundo inteiro em que as mulheres não conseguem ter mais filhos, pouquíssimas mulheres são férteis e a partir daí a distopia está pronta. É de embrulhar o estômago, mas muito, muito. Se eu já fiquei assim, eu fico imaginando como é que deve ser a sensação de uma mulher assistindo essa série, que deve se sentir 100 vezes pior do que eu e olha que eu não fiquei bem mesmo. A Margaret Atwood, que é a autora, ela falou que fez um pupurri de eventos que aconteceram realmente e colocou todos esses eventos associados em uma única obra. E por isso, a veracidade de diversos pontos é de nos tocar bastante, né? E agora, entrando dentro do contexto histórico americano para a gente fazer essas associações, vale lembrar que eram muito comuns os linchamentos públicos nos Estados Unidos. Inclusive, vale lembrar também que não é só nos Estados Unidos, desde a Grécia Antiga até os Estados Unidos, no século XX, os linchamentos são práticas muito recorrentes. Esses julgamentos pelo povo, julgamentos populares, que são os linchamentos, e o enforcamento como um desdobramento desses mesmos julgamentos populares. A tortura, o assassinato de pessoas, eram assistidos por uma multidão de homens, mulheres e até mesmo crianças. Em geral, via de regra, todos os brancos, né? Uma ressalva importante a ser feita é que não eram apenas os negros a serem torturados, os brancos também. A questão é que, no século XX, a proporção dessa população nos linchamentos chegou a 17 negros para cada um branco que sofria com os julgamentos populares. Mas eram apenas os negros que eram torturados, que eram linchados por motivos banais, que eram, então, portanto, linchados e enforcados em praça pública com requintes de crueldade. E o mais bizarro dessa história toda é que, enquanto presenciava o linchamento, o público comia ovos recheados, bebia limonada, uísque, pão, com a mesma atitude pacífica, tranquila, de quem estava fazendo um piquenique na praça. Quase que fazendo a linha egípcia, tipo a Nana Boveda dos linchamentos, os historiadores chamaram esse período de Era dos Linchamentos, que durou até meados do século XX, mas o seu ápice teria sido entre 1890 e 1930. Bom, não precisa ser nenhum gênio para perceber que os movimentos supremacistas brancos voltaram com tudo nos Estados Unidos, né? O principal exemplo deles sempre será a Ku Klux Klan e aqui no Brasil esse movimento acabou ganhando um cosplay, talvez, né? Ou, sei lá, talvez um cos pobre, mas que está muito longe de ser isso. E que, na verdade, foi isso. E também isso. E voltando agora aos profissionais da perversidade de fato, os supremacistas brancos americanos, eles chegaram ao ponto de, em determinados momentos do século XX, anunciarem jornais linchamentos públicos. Por exemplo, como esse anúncio do The New Orleans State, de 1919, dizendo que 3 mil pessoas vão queimar o negro. E esse era o programa da família do final de semana. Apesar desses linchamentos públicos, que foram anunciados em jornais, terem sido bizarramente anunciados em jornais, diga-se de passagem, terem sido a menor parcela dos linchamentos, é muito importante que a gente entenda que eles eram prejudiciais, pois atraíam a multidão e normalizavam um ato que é um absurdo. Porque o modus operandi mesmo dos grupos supremacistas brancos, tradicionalmente, era reunir uma pequena quantidade de pessoas, linchar alguém que supostamente cometeu algum tipo de crime. Além disso, eles voltavam pra casa, como rotina, tá? Era a rotina da galera. Voltava pra casa como se nada tivesse acontecido. E isso me lembra o Dexter, o seriado Dexter. Só que sem fazer questão de esconder. A galera não fazia questão de esconder. Dexter Morgan, bom suburbano, feliz pai dos três. E lembra que eu citei o The Handmaid's Tale no começo da nossa conversa de hoje? Pois é. Naquele paredão que as pessoas eram enforcadas e o enforcamento aparece em diversos momentos na série, mas em diversos momentos aparece um paredão com as pessoas enforcadas em uma plaquinha. Na plaquinha estava escrito o crime que essa pessoa cometeu. Nos Estados Unidos, também existia isso. Eles eram linchados e julgados por um determinado tipo de crime. Cerca aí de 30% dos afro-americanos eram linchados, acusados de homicídio. Outros 25% eram acusados de agressão sexual. E aí que vem um espanto. Porque o conceito de agressão sexual de um negro a uma mulher branca nos Estados Unidos era incrivelmente amplo. Pois não era necessário usar força. Porque a maior parte dos cidadãos americanos acreditava na impossibilidade de uma mulher branca querer estabelecer relações sexuais com o homem negro. Então, a simples efetivação do ato já era tida como uma agressão sexual e, consequentemente, essa pessoa nos linchamentos públicos era enforcada. Outras acusações à população negra nos Estados Unidos era por provocar incêndios, por praticar roubo e, além disso, por simplesmente vadiagem. Aleatório e amplo, dessa forma. E nesse bojo todo existem acusações extremamente banais. Mas banais mesmo. Como, por exemplo, o caso do Jess Thornton que ficou muito famoso nos Estados Unidos em 1940. E eu não sei se eu falei pra vocês que é em 1940. Ou seja, esse é outro dia pra gente na história que ele foi morto, linchado e morto, pois não se referiu. Esse caso foi em Louverne, no Alabama. Ele não se referiu ao policial como senhor. Ele chamou o policial pelo nome do policial. E, enfim, a gente ficaria aqui por horas e pirulas e pirulas de duração desse vídeo falando sobre os casos muito banais. Casos, por exemplo, de algum negro tropeçar em uma mulher branca porque ele estava indo pegar o trem e ele foi linchado e enforcado em praça pública. E, enfim, esses casos são multiplicados na história dos Estados Unidos e essa perversidade dos grupos supremacistas brancos nos choca e nos choca muito hoje. E, enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, o Umpa-Lumpa Trump, utiliza o seu apito de cachorro não apenas para normalizar a atuação de grupos supremacistas brancos, como a KKK, mas também para encorajar a partir do momento que esses grupos encontram na retórica do presidente abertura para poder desfilar a sua ignorância sem nenhum tipo de pudor. Por exemplo, como um camarada que eu vou mostrar para vocês agora na tela que, lá perto de San Diego, nos Estados Unidos, não foi permitido que ele entrasse sem a máscara em função da pandemia da Covid-19, ele vestiu um capuz da Ku Klux Klan. E isso é pavoroso porque, em meio à efervescência americana em função do assassinato do George Floyd, coincidentemente, três negros se suicidaram por enforcamento. Dois na Califórnia, o Robert Fuehler em Palmdale e o Malcolm Hart em Victorville, além do Dominique Alexander na cidade de Nova York. E aí você vira para mim e fala assim, Vitim, mas você não está pegando pesado, não? E se eles se suicidaram mesmo? Claro que eu não estou pegando pesado, a gente não pode se esquecer o que aconteceu em Charlottesville em 2017, de pessoas fazendo o movimento blackface em todo o território americano, o retorno da Klan, os movimentos contra o ex-jogador de futebol americano, que é o Colin Kaepernick, que, inclusive, LeBron James fez uma postagem muito legal no seu Twitter sobre isso. Enfim, daria para citar outros mil exemplos. O fato é que temos que dar voz para esses movimentos que lutam contra o racismo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e, obviamente, no mundo todo. E é isso, galera. Produzir esse vídeo foi muito especial para mim, deu muito trabalho para roteirizar e eu vou agradecer demais se você puder se inscrever no canal. Primeiro, eu que agradeço você de ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. Muito obrigado. E, por isso, se inscreva no canal, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito. Vocês não fazem ideia o tanto que o YouTube valoriza quando vocês nos ajudam. Se inscrevendo no canal, compartilhando esses vídeos, deixando um comentário aqui na caixa de comentários, isso vai nos ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E quem tiver interesse em saber como esse conteúdo é produzido, como os vídeos do Terra Negra são produzidos, sejam esses vídeos aqui em estúdio, sejam os vídeos fora da caixa quando a gente promove as expedições, é só clicar nesse botãozinho aqui de baixo, que é o Seja Membro. A gente criou um programa em que você até pode ganhar essas belíssimas camisetas aqui do Terra Negra. Então, aguardo todos vocês, pois a gente vai mostrar bastante bastidor de roteirização dos vídeos, vai ser um bate-papo super legal. No mais é isso, um grande abraço a todo mundo e tchau, tchau. e tchau, tchau.